Alô, devoto! Mais um dia juntos aqui no Call Center, nossa central de acolhimento E é bom demais trazer você neste lugar E ó, deixa eu te contar uma coisa Hoje nós vamos falar de muito amor Porque a nossa evangelização, ela acontece Porque somos movidos, movidas pelo amor do nosso Deus E pelo amor que nós também queremos transmitir pra você Que é nosso companheiro em toda essa missão, nossa companheira E vamos falar também de facilidades Você tá sabendo que tem novidades no menu da Ângela? Ainda não? Então daqui a pouco você vai saber de tudo isso com a gente aqui no Alô Devoto Numa conversa bem descontraída Que vamos ter com a Simone Diniz, que é gerente do nosso Call Center Quero te falar de outra facilidade Você sabia que a nossa chave PIX, além de você utilizar pelo CNPJ Você agora também pode utilizar outra chave PIX que nós temos Que é pelo e-mail, muito mais fácil de você gravar Chave PIX pelo e-mail PIX.paieterno.com.br Pra você nos ajudar ou até convidar alguém pra nos ajudar e contribuir com essa obra Pelo PIX PIX.paieterno.com.br Qualquer coisa é só ligar pra nós no operadora 62-3506-9800 E também você pode falar pelo WhatsApp É o mesmo número E a nossa atendente virtual, a Ângela, tá lá disponível Pra tirar todas as suas dúvidas, viu? Daqui a pouco Daqui a pouco nós vamos saber mais de tudo Que tá acontecendo lá no WhatsApp Novidades, hein, minha gente? Mas deixa eu te falar uma coisa Aí na sua casa, no seu trabalho Eu sei que você já faz parte da nossa família de amor Mas aí na sua casa, no seu trabalho Tem alguém que ainda não evangeliza com a gente? Convide essa pessoa pra entrar em contato conosco Fazer o cadastro, a reativação Tem sempre um lugarzinho aqui, viu? Nossa casa, a nossa família É igual o coração de mãe Tem sempre um lugar reservado pra você Operadora 62-3506-9800 Contamos com a sua ajuda Fiel mês a mês Mas também contamos com a sua oração por toda a nossa missão Afinal de contas, de nada vale o nosso trabalho Se não somos conduzidos pela graça do nosso Deus Por isso agora, abra o coração E vamos exar juntos aqui no Alô Devoto Oração é o que nos fortalece, não é? Pra seguirmos com a nossa missão É a oração que nos faz perceber Que nós não estamos sozinhos Temos um Deus que é nosso amparo É a providência que precisamos em todo o nosso trabalho E hoje, pro nosso momento de oração Eu trouxe uma frase de Madre Teresa de Calcutá Que diz assim, ó Não espere reconhecimento das pessoas ao fazer o bem Este ato deve ser feito de todo o coração E sem esperar nada em troca A nossa missão de fazer o bem e ser luz neste mundo É uma missão, não é uma missão de troca Muito pelo contrário Não é uma missão que eu faço porque o outro vai fazer pra mim Não A nossa missão é fazer o bem pelo bem É querer que o outro experimente a bondade de Deus Assim como eu tenho experimentado É saber que se o outro experimentar a Deus Se o outro perceber que eu sou o canal de Deus Ele também vai mudar a sua visão de mundo Ele também vai querer ser luz neste mundo E assim nós vamos construindo um mundo muito melhor Onde pessoas abraçam o amor, o bem Passam por dificuldades sim Porque nem tudo é mar de rosas, não é mesmo? Mas a dificuldade a gente supera Porque temos um Deus que é maior do que tudo Que essa consciência cresça em mim e em você E a gente também seja cada dia mais e mais motivados A fazer o bem E claro, você sendo um devoto evangelizador Tá fazendo muito bem, viu? Há tantas pessoas, há tantas famílias Continue assim Sendo essa pessoa que é luz E que faz a diferença no mundo E lembra que eu falei da nossa conversa descontraída Com a Simone, que é gerente do nosso call center? Vamos lá falar com ela Saber das novidades no menu da Ângela E o Alô Devoto sempre querendo você bem perto da gente, viu? E ó, deixa eu te contar uma coisa Aqui, a gente fica o todo tempo pedindo ao Pai Eterno sabedoria Pra quê? Pra gente melhorar os nossos meios de evangelização Por isso que hoje eu estou aqui ao lado da Simone Que é gerente do nosso call center E nós vamos falar sobre as novidades no menu da Ângela Então quer dizer, já era prático Agora ficou mais prático ainda, não é, Simone? Obrigada, viu? Ficou sim, imagina! Nós estamos com novidades agora no nosso atendimento pelo WhatsApp Reforçando, 62-3506-9800 Tem que guardar o telefone no coração No coração e na agenda do celular Sim Tá bom? E olha só, Caíssa, nós estamos com duas grandes novidades Dentro, quando você entra em contato com a Ângela Ela aparece um menu de opções E nesse menu de opções agora Nós temos a reflexão do dia, tá? Que é uma explicação do evangelho do dia Que é realizado pelo nosso padre Ronaldo Que é um redentorista Então todos os dias você quer ter acesso ao evangelho do dia Ele faz um comentário Então agora você já pode acompanhar diariamente Através da opção número 6 Que é a reflexão do dia Ô Simone, quais as outras novidades então que nós temos no menu da Ângela? Tá, nós temos a novidade da velas da fé O devoto deseja acender uma vela, né? Nós temos as intenções Caso ele deseja solicitar uma intenção Essas intenções vão para o altar da Basílica Fica durante nove dias entre missas e novenas Nós temos a reflexão do dia que nós falamos E nós temos a carta evangelizadora E como que funciona a carta evangelizadora? O devoto vai lá, clicou na carta Escolheu a opção lá, o 7 Que é da carta evangelizadora Ele vai ter acesso à carta? Exatamente O devoto já recebe na casa dele A carta evangelizadora física, né? No papel Só que agora nós temos essa carta também virtualmente É a mesma carta que chega na casa do devoto Que está disponível agora na Ângela Então todo dia, primeiro de cada mês Você já está com assim Já quer saber o que tem na carta O que contém Qual é a palavra do Padre João Paulo O que tem de testemunhos É só você acessar o menu número 7 Que é a carta evangelizadora Que agora está no nosso atendimento do WhatsApp Lembrando que a carta evangelizadora Que vai estar disponível aqui no menu da Ângela Vai continuar chegando fisicamente A carta física Na carta de cada devoto evangelizador Isso Não vai parar Só nós vamos melhorar o acesso à carta Para você Que já queira desde o dia 1º Quero saber qual a mensagem do Padre João Paulo Quero fazer minha doação pelo portal Então tudo lá Dá para acessar ali pela carta Exatamente Então só reforçando Continua recebendo a carta evangelizadora Na residência normalmente E também agora ela está disponível No menu da Ângela virtualmente É a mesma carta Ótimo Então você vai querer acender Sua vela da fé Ai, mas antes era difícil Porque às vezes eu ligava O atendente às vezes está ocupado Mas eu tenho que acender agora Porque o meu ente querido Entrou em contato E vai entrar para uma cirurgia Agora eu quero acender a vela Pode ir direto no menu da Ângela Falar com a gente pelo WhatsApp E vai dar tudo certo Acende a vela da fé Exatamente Ótimo Então nós queremos convidar você Que está aí acompanhando a Lodevoto Faz o teste Vai lá no menu da Ângela Pelo WhatsApp Operadora 62 3506 9800 Deixa a sua intenção Acende a vela da fé E não se esqueça Tudo isso está sendo possível Porque você tem nos ajudado A contribuição de cada um Também contribui Com certeza Para que todas essas mudanças aconteçam A facilidade na evangelização Queremos facilitar para que você reze Cada vez mais com a gente Então seja fiel mês a mês Convide outras pessoas Para também se tornarem devotos evangelizadores E é claro Diante de tanta bênção De tantas novidades Nosso coração É cheio de gratidão Por isso vamos rezar juntas Viu Simone? E junto com todo mundo Que acompanha o Lodevoto A nossa dezena da gratidão Que nós vamos rezar assim Pela evangelização Pela evangelização que realizamos Obrigada Pai Eterno Pela evangelização que realizamos Obrigada Pai Eterno E agradecemos demais a sua companhia, você que sempre está conosco evangelizando. Eu deixo aqui meu abraço, meu agradecimento à Simone, viu Simone, por toda a disposição, que junto com a equipe tem facilitado a evangelização. E é claro, depois a Simone vai me contar quantas pessoas entraram lá para deixar em tensão, ligaram para, ou melhor, ligaram e também entraram no menu da Ângela para fazer o cadastro e evangelizar com a gente. Até a próxima, Simone. Obrigada, Caíssa. Um abraço grande, gente. Até o próximo Alô Devoto. Tchau, gente. Dá um tchauzinho lá, Simone. Tchau. Um abraço.